Junho começou com sinais de recuperação em alguns setores da economia. No aeroporto de Brasília, os voos que partiam para o Nordeste estavam lotados. Um movimento que faz lembrar o período pré-pandemia. Mas será que isso tem a ver com o crescimento de 1,5% do PIB no primeiro trimestre? Em São Luís, capital com um dos melhores desempenhos na administração da Covid-19, bares e restaurantes receberam de volta clientes que, com certeza, estavam um tanto cansados de distanciamento e bate-papo virtual. Bares e restaurantes geram milhões de empregos diretos e indiretos em todo o país. Hoje, proprietários e empregados se perguntam, será que o fim da pandemia está mais próximo ou vem aí a terceira onda? Esse foi o tema da vez no ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Trata-se, como sabemos, de um segmento bastante afetado pela crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. As estratégias de isolamento social, baseadas em períodos de interrupção do funcionamento ou restrição de horário das atividades comerciais consideradas não essenciais, impactaram gravemente o setor de bares e restaurantes. O presidente da comissão, senador Fernando Collor, destacou o programa de manutenção do emprego na redução dos danos causados pela pandemia. O representante do Ministério do Turismo lembrou o papel da vacinação na retomada do trabalho e também no retorno dos turistas estrangeiros. A gente tem buscado criar condições para que esse setor obtenha crédito, para que esse setor obtenha condições de se manter e sobreviver. Enquanto a gente volta e tenta trazer de volta os turistas que vinham do exterior e a gente consegue refazer a retomada do turismo doméstico, que também é muito importante, sobretudo para os setores de bares e restaurantes. Todas essas iniciativas que visaram socorrer a sociedade brasileira de um modo geral, a população brasileira de um modo geral, especificamente o setor de turismo e de bares e restaurantes, tiveram a participação decisiva do Congresso Nacional, coordenados pelo governo federal, que vem ajudando muito, bastante, com esse Pronamp. Agora é um exemplo. Você acompanha o ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo toda segunda-feira, às seis da tarde, aqui na TV Senado.